Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu destroquei em algum momento. Não lembrava disso. Ai, invoquei. Não era pra invocar ele, não. Putz, gringo. Ai, meu Deus. Seu pernas botou tudo errado agora. Ah, não era pra ter invocado. Eu ia mexer nas mesas, velho. Caramba, viu? Invocado por acidente. Tá aí. Vencei mais um boss. Super de boa. Nem precisa de trilho, nem nada. E veio o Stinger. Não, veio mais uma Armamille. Tá bom. Terraria Mobile me trola bastante também, né? Ele não perde muito para as outras versões, não. A Lua de Sangue está subindo. A Lua de Sangue é pacífica. No Master, ela é triste. Mas aqui, é de boa. E só esclarecendo, galera. O problema de ter voltado no tempo dois saves foi o do emulador. Agora, o que raios está acontecendo com o emulador, eu não sei. Porque quando eu fui começar esse episódio de novo, dava aquele save antigo. E isso só acontece quando eu abro o Terraria. Quando eu jogo outro jogo no emulador, não volta no tempo. Mas abrir o Terraria, ele volta no tempo. Eu não sei, não. Pode ser um trabalho em conjunto, né? O emulador e o Terraria juntos. Tentando acabar com a minha sanidade. Então, sempre vou ter que fazer backup agora. Só não posso esquecer, né? Não pode esquecer, Lucan. Eu não quero florear muito mais essa série. Isso quer dizer que a gente tem que ir atrás de objetivos práticos. Quer derrotar bosses e eventos. Acho que na ordem seria mais ou menos agora o momento da Pumpkin Moon. Só que pra isso, eu teria que fazer uma arena. Será que a Pumpkin Moon dá suporte pra trilhos? Será que dá pra fazer um evento lunar com trilhos? Isso nunca me passou pela cabeça. Por incrível que pareça. Mas eu vou ter que escolher algum lugar pra fazer uma arena bonita. Do que Fischer não é uma realidade pra gente também. Mas pra enfrentar ele, vamos ter que fazer uma área também. De proliferação de cogumelos. Pra poder pegar as Truthworms. Então, eu acho que eu vou focar nisso primeiro. Porque é o que vai mais demorar pra poder se expandir com o tempo, né? Vamos guardar as poções. Eu não vou usar elas nesse momento, então. Só que eu queria fazer um conteúdo simples. E criar um bioma artificial não é um conteúdo simples. Então, pode ser que esse vídeo acabe saindo só a semana que vem. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho um bioma de cogumelo aqui. Eu acho que ele tá no limite. No limiar do spawn. Se vocês verem, ó. Ou não. Não, na verdade. Ele tá no limite sim, tá vendo? Aqui é o que diferencia. Uma camada de subterrâneo da outra. Esse marrom pro cinza. Então, eu não posso subir muito mais do que isso. A questão é qual a preparação que eu vou fazer, né? Tem que encontrar uma forma eficiente, mas não muito complexa. Então, é aqui, ó. O negócio tá aqui. Eu lembro desse lugar. Foi um lugar de altas desventuras. Tem até um túmulo aqui. Que bonitinho. Sobe daí. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando umas prateleiras. Que o bioma vai se espalhar por ela. Vou colocar uns separadores. Provavelmente nessas prateleiras. E limpar todo o terreno em volta. O que vai dar mais trabalho, né? Pra poder concentrar o spawn só nessas linhas horizontais aqui. E aqui a gente não tem balde de lava infinita. A gente não pode contar com esse recurso. Para a minha tristeza. A gente pode até contar com lava em alguns pontos, né? Mas nada exagerado. Beleza. Chega de prateleiras. Acho que isso aqui tá ótimo. O negócio agora é limpar. Tudo aqui. Não dessa forma. Eu tenho só uma poção de mineração, mas... Vamos usar, né? Vai dar bom. E vem mais um monte de coisa aqui. Eu pensei de guardar várias poções, mas... Tinha algumas no inventário. Escavadora. Tem uma garota perdida por perto. Aonde que ela tá? Eu não sei. Ela tá perdida. Tomei as poções aqui. Eu tenho poção de caça? Não, não tenho. Já sumiu. Ah! Tava no radar, mas sumiu. Se perdeu de vez. Cacheiro viajante. Chegou. 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 Acho que eu vou ignorar ele, ó. Cacheiro viajante. Morreu. 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 Eu vou realmente ignorar ele. Tá ficando bonito, né? Abertura interessante aqui. Acho que se eu mastigar... Tudo daqui pra baixo, né? Já evita o spawn rate, eu acho. Florzinhas tentando me acertar. Vou apenas ignorar. Os esporos me protegem, né? É trinta de esporo, rapaz. Rinha de esporo. Ah, peguei a febre do rato. Um negócio chato. Olha, aperto pra cima vai pra baixo. Aperto pra baixo vai pra cima. Mas é uma maravilha. Acho que tá bem legal, hein? A maioria do spawn vai se dar por aqui mesmo agora. Se eu aumentar o zoom... A quantidade de inimigos tá diminuindo de vez em aumentar. O spawn rate é muito doido no mobile, velho. Ó, agora do nada aumentou bastante o número de inimigos por perto. Agora, onde eles estão spawnando? Não sei. Eu sei que nenhuma trufa harm apareceu, né? Nenhuma minhoca de trufa. Nenhum spawnou aqui. Putz. Aonde que eles estão spawnando? Tudo aqui embaixo? Não sei. O que é aquilo ali embaixo? É um mímico? Não, é um mapa. Bom. Vamos dar um salvar e sair, né? Pra não corromper o mapa. Pra não acontecer aquelas tragédias loucas. Reiniciar o jogo. Porque sim, já deu uma hora de gravação. Pra vocês deve ter cinco minutos de vídeo. Ah, eu tô perdido. Esse vídeo vai ser curto. Caiu um meteoro no mundo. Não. Maratonista. Nossa, de maratonista pra meteoro. Sua leitura dinâmica. A dinâmica além da conta. Né, Luca? Né. Spanando muito bicho embaixo ainda. Nem tem tanto chão aqui. Quer dizer, tem bastante coisa, mas tá um pouco distante. Tem muito trabalho pra fazer aqui ainda. Pra isso daqui ser um spawn legal. De minhoquinhas. Fora que o bioma tem que se espalhar também, né? Mais uma garota perdida por aí. Onde está ela? Com que ela anda? Sumiu de novo. Não, tá pra cá. Tá pra esquerda. Cadê? Cadê você, ô ninfa? Aparece aí. Vai, ninfa. Vamos trocar uma ideia. Olha a pedra. Ai, meu Deus. Falou! Encontrei uma casinha perdida. Mais nada da garota perdida, que já saiu do radar de novo. E agora ela despawnou de vez. Eu não vi ela, droga. Por que será que eu não enxerguei, viu? Por que será? Eu até tomei a poção pra ajudar. Ih. Ih. Olha o mímico ali, ó. Dois mímicos. Ah, legal. É um show de mímica. Chama o Mr. Mine lá. Chama o Mr. Mine. Ah, meu Deus. Eu tô sem o Dash. Ih, ele se jogou. Ele se jogou. Ele desistiu. Eu tô levando um coro é do Arqueiro Fantasma aqui, ó. Sai fora, maluco. Ah, sai. Ai, caramba. Ai, caramba. Tá começando a dar um spawn meio louco de monstro aqui. Talvez esteja começando a funcionar. Ah, caramba. Funcionar a minha morte. A farm aqui, né? Vem o Creepy Hook. Yeee. Que feliz. Tô feliz demais. Mas já o que fazer, rapá? Olha o outro baú aí, ó. Errou, hein, meu querido. Cadê ele? Tá na água. Vai morrer afogado. É uma pena que os monstros do Terraria não morrem afogados, né? Uma pena. Os NPCs morrem. Mas os monstros não. É injusto. É injusto. Opa. Olha o NPC aí. Tudo bom, meu rapaz? Como eu vou testar o spawn com você por perto? Sendo que vocês estragam o spawn dos monstros? É, eu me distanciei dele e ele já despawnou. Vamos ver como tá o spawn das coisas aqui agora. Tem o Mímico por perto. Mas não sei onde tá. Subiu um monte aqui, ó. Vou dar um reset no spawn. Agora eu desço. Ah, o Mímico tá ali embaixo. Deixa eu dar uns croques nele. E aí, Mimicão? Perda do filósofo. Eu já tenho, mas obrigado. Nenhum inimigo próximo. Desceu. Um inimigo próximo. Dois, três. Eles estão spawnando aonde? Estão spawnando aqui nas plataformas ou... Estão indo pra casa do chapéu. Estão indo pra casa do chapéu ainda. Estão spawnando um lugar longe pra Tidel. Ah! Bom, tá aparecendo bastante minhoca normal por aqui, né? É porque não tá tudo bioma de cogumelo ainda. Acho que as coisas vão melhorar em breve. Posso ainda fazer um buraco pro céu. Pro céu não, né? Exagero. Mais um buraco pra cima pra fazer um reset de spawn de monstros. Aí eu entro no buraco. Sai do buraco. Entro do buraco. Sai do buraco. A gente vai vendo como vai ficando atualizado lá a parte de baixo das prateleiras de lama. Vamos ver. Descendo. Nada. Sobe. Ó. Inimigos por perto. Tem quatro. Vamos descendo. Continua os mesmos quatro. Fazer um buraco aqui no meio das prateleiras. Ah, febre do rato! É, não tem jeito. Pra gente ver se tá funcionando mesmo ou não, vai ter que esperar os biomas de cogumelo se espalharem. Bom, mesmo lá em cima fica spawnando o bicho lá embaixo, cara. Não tem jeito. É o mesmo problema que a gente tava tendo na farm de chave, né? Tem alguma coisa no Terraria Mobile que faz ele ler o chão lá das profundezas do além, cara. Uma distância muito grande. Isso quer dizer que a distância que eu tenho que abrir daqui, aqui pra baixo, daqui da parte de baixo da gaiola, pra cá, a base da caverna, tem que ser maior que essa altura aqui. Puts! Ai, ai. Ô glória. Não vai dar certo, né? E esse cacto perdido aqui, meu amigo? Aqui não é lugar que você tá não, sabia? Cactão bonito, hein? Deixa eu dar uma volta no mundo. Sair do LD Player e voltar pro Blue Stacks, cara. Não sei não, viu? Vou ver, vou testar essa... Ih! Vamos lá, vamos passar aqui sem mexer com os caras, hein, mano? Não mexe com os caras, só passa batido. Beleza! Tranquilo, tudo em paz. Não mexa com os caras. A gente matou o golem, né? E ao matar o golem, a gente acaba liberando a batalha contra o culto lunático. Eu vim pra cá, ó. Vim pra cá pegar isso aqui, ó. Fantasminhas. Ectoplasminhas. Aqui era o corredor da morte, né? Cadê os inimigos? Apareçam! Alô? Aê, apareceu. Vou fazer um buraco aqui, que se caso eu precisar de uma fuga, eu terei a opção de fuga. Esse corredor tá muito calmo, ele era mal movimentado. Tá de lua, Terraria. Terraria tá de lua. Eu falei que não ia entrar mais na dungeon, né? Mas eu ia precisar, por causa dos itens do evento lunar mesmo. Dos eventos lunares, né? Tanto Puppkin, quanto Ice. Ice? É Frost. Frost! É o nome certo. Ih, Fantasma do Fogo Caliente. Mateu. Eita, caramba. Onde que foi parar? Já morreu? Morreu, mas cadê o Drop? Um Drop as paradas, o cara, velho. Hum, mais outro louco aí. Esse corredor é apertado pra esse laser aí, maluco. Putz grilo. A lua de sangue está subindo. Ih, tem um cara ali. Filho da... Aí vai todo mundo junto de uma vez, né? Aí é todo mundo junto de uma vez. Aí já tem Paladino também. É lua de sangue. É, quer ferrar com tudo de uma vez, Terraria. Cê é fofo. Cê é lindo. Caramba. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Tudo. Tudo de uma vez. Né? Não consegue mandar os bonequinhos de cada vez. Tá demorando pra aparecer boneco. Aí quando aparece, aparece toda a galera de uma vez só. Vou me enfiar num buraco aqui. Nunca mais sairei daqui. Ih, olha lá. E eu quero o ectoplasma, cara. Quero o ectoplasma. Tem até um Rock Lee ali, ó. O Bonnie Lee no bagulho. Eu preciso tomar pelo menos mais uma poção. Olha quem veio me... Se intrometer no assunto. Pois cuida de ti, rapaz. Ah, eu posso. É verdade. O quê? Explosão extrema? Ah, e o mago. O mago do fogo. Caramba. Caramba. Eu não posso tomar outra poção. Cão. Eu queria ficar no buraco quieto. Queria ficar no buraco quieto. Eu não precisava vir pra dungeon. Não precisava. Pior que eu precisava vir pra dungeon. Eu precisava vir pra dungeon. Precisava. Mas não queria ter vindo pra dungeon de novo. Não tem meio termo, cara. A dungeon tá tipo vazia. Não aparece nenhum bicho. Tudo calmo. Uma caveirinha ali. Outra caveira aqui. E de repente, blau. Três magos seguidos. Mais o boni ali. Paladino. E os caramba todo, velho. É trollagem demais, velho. Isso é trollagem demais. Aproveitar que tá acontecendo o Blood Moon. Eu não sei se a Blood Moon interfere no espaldo subterrâneo. Eu creio que... Sim, talvez. Só pra ver se melhora aqui a questão do espaldo desse lugar. Verme. Verme de truva pra perto. Tem verme. Cadê? 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 Cadê o Pusá? Bota o Pusá. 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 Nice. Cadê? Cadê ele? Cadê o Verme? Não vai matar o Verme, hein? Ali embaixo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Eu tô sem o Dash. Eu tô sem o Dash. Mas eu vou pegar. Vou pegar. Pega. Pega. Peguei. Peguei. Boa. Pelo menos um. Jossa de jogo do caramba. Que droga. Pelo menos um. Pelo menos um. Não foi totalmente inútil. Ataca. Vou morrer aqui no subterrâneo. Ah, beleza. Claro. Claro, né? Só porque vocês querem. Mais um Verme de trufa. Mais um. Mais um. Cadê? Cadê ele? Ali. Pega. 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 Peguei. Peguei. Peguei mais um. Boa. Tá funcionando. É só ter paciência, na verdade, pra se espalhar o bioma. Vai. Não tá topzera das galáxias. Mas tá funcional. Só ficar subindo e descendo, né? Que vai dando um reset no spawn aqui dessa gaiola. E aí vai dando chance de aparecer os Vermes de trufa. Suave. Bonito. Lindo. Então é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo. Não foi um vídeo com muitas emoções. Se bem que teve uma morte totalmente não necessária. Eu só ia pegar alguns Ectoplasma. Eu peguei dois. Nossa. Praticamente eu fui lá só pra morrer mesmo. Pensei que tinha pegado uns dez, pelo menos. Não. Dois. Maravilha. Muito Ectoplasma, hein? Legal. É de fazer inveja aos Caça-Fantasmas. Maravilha. Mas é isso aí, galera. Tem que encerrar o vídeo logo. Senão a gente não consegue lançar ele no dia correto. A gente nem sabe se vai conseguir. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!